A gente começa por Brasília, a polêmica judicial em torno do X, o antigo Twitter, ganha mais um capítulo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, defende que a ação que trata sobre o bloqueio da plataforma no Brasil seja analisada em plenário. Repórter André Anelli chegando. André, boa noite, bem-vindo. O que o ministro alega, hein? Obrigado, Tiago. Muito boa noite pra você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, alega que o tema envolvendo a suspensão do X, o antigo Twitter, é sensível, gera repercussão pra ordem pública e social e que existe uma controvérsia constitucional. Essas declarações constam em um despacho dado pelo ministro a respeito de duas ações que tramitam na Suprema Corte. Uma é do Partido Novo, que contesta a decisão de suspender o X. E a outra é da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que questiona a multa de 50 mil reais pra quem burlar o bloqueio do X usando meios tecnológicos como a VPN, a rede virtual privada. Ainda pelo entendimento de Nunes Marques, devido à sensibilidade do caso, o julgamento deve ser feito pelo plenário do STF. O ministro deu prazo de cinco dias pra que a Advocacia-Geral da União, a AGU, e a Procuradoria-Geral da República, a PGR, se manifestem sobre as acusações, sobre as ações, melhor dizendo, do Partido Novo e também da OAB. O X, a gente relembra que ele foi bloqueado no Brasil na sexta-feira da semana passada, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A alegação é que a rede social não apresentou um representante legal no Brasil pra eventualmente responder demandas judiciais. E aí, na última segunda-feira, a primeira turma do STF decidiu por unanimidade manter a decisão de bloquear o X no Brasil. A tendência agora é que o julgamento no plenário, defendido por Nunes Marques, também acabe mantendo o bloqueio da rede social. O Supremo Tribunal Federal não divulgou quando esse julgamento deve ser realizado. Tiago. Então, mais um capítulo, como a gente destacou, nessa queda de braço do Supremo com Elon Musk. O André Anelli, sempre atento, volta daqui a pouco com mais informações. Hora de chamar os nossos comentaristas Dora Kramer e Cristiano Villela. Dora, boa noite pra você, bem-vinda. É mais um capítulo disso e saber se isso realmente vai pro plenário do Supremo. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Villela pra falar sobre o lado jurídico. Mas, de qualquer forma, essa história não terminou e está longe de terminar. Dora, bem-vinda. Parece bem longe, né? Boa noite, Tiago. Boa noite, Villela. Boa noite a todos. Pois é, mas essa decisão, essa indicação, pelo menos, do ministro Nunes Marques, ela é bem recebida. Parece algo correto. Porque ele faz uma argumentação que tem sentido. É um assunto muito sensível por parte da opinião pública, inclusive. Agora, o que se projeta ali? Bom, quando ele faz essa sinalização, ele atende as expectativas internas, porque tem ministros que querem se pronunciar, ministros que gostariam de se pronunciar sobre o assunto de público e não tiveram essa oportunidade ainda. E também atende a uma cobrança externa para que o tribunal se manifeste como um todo, se posicione como um todo. E o que se projeta ali é que, realmente, como traz o André Anelli, né? Que, na essência, no ponto principal, que é o descumprimento, a suspensão pelo descumprimento de sentenças, decisões judiciais, quanto a isso, haja concordância. Inclusive, também, por parte da Procuradoria-Geral da República e da Controladoria-Geral da República, a quem o ministro Nunes Marques também pediu uma manifestação. Agora, haverá divergências, sim, pontuais, com detalhes, detalhes esses que a gente está sendo discutido toda hora, quanto à forma do ministro Alexandre de Moraes ter tomado essa decisão. E quando, se se confirmar mesmo essa convergência no ponto principal, a convergência que se projeta, aí, Tiago, Vilela, não vai ter jeito. A bola está com o Elon Musk. Ou ele cumpre, ou o Twitter está fora do Brasil. Bom, Vilela, para que a gente possa entender, a partir de agora, com essa manifestação do ministro Cássio Nunes Marques, a quem compete decidir que esse tema vai, finalmente, ao plenário. E aí, você concorda com o que a Dora falou? Ou seja, uma decisão no plenário, com todos os ministros, aí, essa decisão tem, entre aspas, mais legalidade? Bem-vindo, Vilela. Tiago, uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, diante dessa decisão do relator de requerer que haja apreciação o mais rápido possível ao plenário, assim que tiver as manifestações da Procuradoria Geral da República, nós temos aí a incumbência por parte do presidente de colocar em pauta para que esse julgamento ocorra o mais rápido possível. A decisão do ministro relator, eu vejo que é uma decisão que atende aos interesses do tribunal como um todo. Justamente para que o tribunal, diante de um tema, claro, controverso, que gera polêmica, um tema sensível, para que o tribunal, mais uma vez, ele se posicione enquanto instituição. Eu não tenho dúvida que é esse o interesse, é essa visão. Aliás, quando já teve aquele julgamento inicial na primeira turma, já houve essa demonstração de unidade, e eu não tenho dúvida que agora, um caso, embora o objeto em si, ele seja um pouquinho diferenciado, mas eu não tenho dúvida que o cerne da questão, ele é um cerne consensual dentro do Supremo Tribunal Federal, e que nós não vamos ter nenhuma mudança de posicionamento nesse julgamento que será dado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Pois é, eu devo para você mesmo, Vilela, você acredita, é muito cedo saber, claro, mas será que isso pode abrir uma divergência maior entre os ministros do Supremo, ou não vai ser esse tema que vai rachar ainda mais os ministros? Eu vejo que não, Tiago. Eu vejo que o Supremo Tribunal Federal, hoje, ele tem demonstrado uma grande unidade em temas espinhosos como esse. Naturalmente, algum detalhe da amplitude da decisão pode ser objeto de discussão. A questão envolvendo a multa nas pessoas que se utilizarem, a questão do VPN e tudo mais, enfim. Você tem alguns itens acessórios que, eventualmente, podem ser objeto de uma extensão maior ou menor. No entanto, o cerne da questão, eu vejo que o Supremo Tribunal Federal está fechado e terá uma decisão unânime, no sentido de manter a linha que já foi dada inicialmente, seja na decisão da primeira turma, seja na decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, Dora. De qualquer forma, ameniza um pouco as críticas ao próprio Supremo, uma decisão colegiada, uma decisão de todos os ministros, mesmo que haja divergência. Divergência é normal, né? Olha, o bom senso aconselharia que houvesse, né? Mas do jeito que a coisa já transpôs o campo político, o campo ideológico, o chamado campo da polarização, não há bom senso e racionalidade que faça as pessoas que estão fazendo, também entram nesse ritmo de queda de braço político, elas recuarem, né? Porque tem aquela coisa, as pessoas não estão prestando atenção no óbvio sobre o que a gente está falando aqui, que é o cumprimento da decisão. Por quê? Porque não querem, porque esse óbvio não interessa a chamada narrativa. Então, eu tenho a impressão que pode amenizar, quer dizer, amenizar não, em relação ao que você perguntou. As críticas, eu acho que não ameniza, mas dá mais sustentação, como relatou o Vilela, dá mais sustentação à decisão. E é isso que conta.